Agora, eu vou mostrar pra você a quinta forma como eu gosto de chegar no single leg. Iniciando a posição também sem contato. Eu vou reparar a perna que meu oponente tá na frente. Eu simplesmente desço o meu nível. Busco a sua perna com mão sobre mão. E agora eu puxo pra mim. É muito importante eu ganhar a altura do joelho. Porque aqui eu consigo um maior desequilíbrio. Trago pra mim. Fecho os meus joelhos. E fecho os meus cotovelos. E a minha cabeça na costela ou na altura do peito. E não esqueça. Forward head. On the chest or the ribs. Mais uma vez. One more time. Sem contato. No contacto. Eu busco. Desço o meu nível. He stepped forward. Go low. Busco sua perna. And collected the leg. E puxo pra mim. And bring the leg. Mais uma vez. One more time. Um. Tchau. 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 Obrigado.